As doenças relacionadas ao trabalho são realmente sérias e não devem ser de forma alguma desprezadas, principalmente os de ordem psicológica. Falo com experiência, não por ser médico ou pesquisador da área, mas por tê-los e ter que conviver diariamente com isso. Na minha humilde experiência na função de gerente, posso relatar que foi prazerosa e ao mesmo tempo altamente desgastante. Se formos colocar em uma balança, o resultado será assustadoramente negativo. Digo, que no fim não valeu a pena. Minha vida foi absolutamente sugada em função da empresa. As baixas foram infinitamente maiores do que as vitórias. Perdi momentos importantes com família e amigos. Dentro de todas as perdas, a mais grave, minha saúde. Vivemos em um mundo onde um ser humano deve trabalhar o dobro para ser considerado produtivo e eficiente. E talvez até para conseguir sobreviver financeiramente. A responsabilidade é alta, as metas são matadoras, as cobranças são severas. Na prática, ou você atende desta forma ou está fora do jogo. É desumano, mas é real. Verdadeiramente funciona assim. Talvez não seja um problema de todos desta função, ou em todas as vertentes da economia. No meu caso, e de vários outros que conheço, em funções de confiança, tiveram, têm, ou ainda, sem querer prever o futuro, terão alguma doença. É silencioso. Algumas vezes se manifesta de forma fisiológica, como uma gastrite, uma dor muscular, dor de cabeça. É enorme o leque de problemas, agindo silenciosamente, como um ninja habilidoso que consegue matar sem ser percebido. Identificar e tratar é difícil até para os médicos. Há muitos fatos que contribuem para a perda da saúde. Poderia descrever por horas. Mas, ao meu ver, não se conhecer bem é o principal deles. Conhecer seu limite, até que ponto seu corpo e sua mente podem aguentar, estabelecer seu ponto de parada, pode ser crucial para manter a saúde. Quando estamos bem, achamos que somos invencíveis. Cobertos por uma enorme armadura, mas não fomos projetados para viver em constante estresse. Logo, essa armadura que tínhamos passa a ser um fino pano de seda, que pode ser desconstruída com um puxar de fio. Este sou eu hoje, coberto por um manto desgastado, em busca pela reestruturação da saúde e da paz interior diariamente. A batalha é longa e custa caro. Às vezes me pergunto, como deixei isso acontecer? A resposta que me vem na mente é, a responsabilidade falava mais alto. Se pudesse ter a oportunidade de ouvir essa reflexão no início da minha carreira, certamente viveria diferente. Se pudesse ter a oportunidade de ouvir essa capacidade, que pode ser desconstruída, que pode ser desconstruída, que pode ser desconstruído, que pode ser desconstruída. Amém. 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 Amém.